Cláudia e Valdemir Hockler estavam juntos há mais de duas décadas. Mas a foto de casal feliz era apenas fachada de mídia social. Segundo ela, o marido, além de ciumento, também era violento. Calada teria sofrido solitária para proteger sua filha do próprio pai. Eu entrevistei Cláudia em novembro de 2022, quando ela confessou ter tirado a vida do marido e guardado seu corpo no freezer de casa. Quando você voltar, eu te mato. E eu... Não sei, me deu um surto e... Eu pensei já que... Se alguém vai morrer, então seja você. O que você pensou? O que você fez? Eu dei um genético para ele dormir. Isso que foquei eu. Depois de ela contar sua versão, agora converso com dois filhos de Valdemir, e também converso com sua ex-esposa. Ela mesma disse que era a minha maravilha, então ela... Todo momento ela queria tentar se safar, né? Então, até que não acharam o corpo, é a minha maravilha, né? Aí depois que acharam o corpo, vou ter que confessar, então agora muda a história, né? Então, ela mesma se contradiz, então... É só abrir um pouco a cabeça e... Perceber que quem está falando é uma assassina. Mentir não é nada para uma assassina, né? Eu assisti toda a entrevista, tipo, se eu não conhecesse ela, eu também ia apoiar ela, pelo que ela falou. Porque na entrevista ela era uma pessoa e na vida real ela era outra pessoa. Ela não era aquela pessoa coitadinha como ela se fazia lá. Ela não era. Eu até disse. Ela sempre foi autoritária, mandou sempre no salto. Eu era sempre diminuída, eu era feia, eu era tudo de ruim para ela. Sabe como é que eu, quando eu me separei do Valdemir, eu me achava o pano de chão mais sujo, mais rasgado do mundo, porque era isso que ela dizia que eu era. Além deles, também falo com duas amigas de Cláudia que presenciaram várias das agressões sofridas por ela. Em 2007, eu estava na casa da Cláudia e eu presenciei uma agressão. Mas foi uma agressão muito forte, onde estava ela e a Gabriela junto. E nesse momento, sim, eu tentei intervir. Nesse momento, ele levantou a mão para me agredir. Aí eu olhei nos olhos dele e falei, olha, se for para bater, bate bem, mas bate com vontade. E nesse momento, eu acho que ele percebeu que eu não era Cláudia. Confira essas duas entrevistas, que trazem relatos e visões diferentes, mostrando que uma história sempre pode ter vários pontos de vista distintos. diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Obrigado pela... Adoro que o pessoal, quando eu vou entrar, eu estou no sul, está sempre com chimarrão. Aqui em São Paulo, é com a caseira, a água, às vezes, outras bebidas dentro das canecas. Mas obrigado pela disposição de vocês, obrigado por poder conversar comigo. Eu queria conversar com vocês desde o início, eu acho importante ouvir todos os lados dessa história, de qualquer história. E eu acredito que vocês tenham visto as entrevistas que eu fiz tanto com a Cláudia como com... Eu também entrevistei o delegado agora há pouco, ele entrou essa semana. E aí eu sempre quis entender também a visão de vocês que trazem a voz do Valdemir. Sempre falo que a família é sempre a voz da vítima. Então, fico feliz de a gente estar conversando porque muita gente pede, eu converso com vocês também, que leve a versão de vocês, a visão de vocês, para que eles entendam todo esse caso. Então, obrigado, Matheus, obrigado, Janete, obrigado, Jonathan. Estamos gravando já à tarde da noite porque todos estão trabalhando, então a gente precisava encontrar um bom horário. E que bom que a gente já se encontrou aqui. Podemos começar, então, aqui a entrevista? Sim, pode ser. Então, eu vou começar aqui, vou começar com a Janete, na verdade, porque ela é a que conheceu tudo desde o início. E ela é a mais velha de todos vocês aí e a esposa do Valdemir. Janete, como que a Cláudia entrou na vida de vocês? Ou vocês entraram na vida da Cláudia? O Valdemir conheceu ela que nem o delegado falou. Ele entregava a mercadoria para a mãe dela. mas eu fiquei sabendo da Cláudia quando a Gabi já tinha oito meses. Eu não sabia de nada. E ele me contou. E para você, ele te contou como? Tem uma outra família? Não, ele me contou porque a Cláudia queria registrar a Gabi. Daí, queria saber se ele queria colocar o nome dele ou não. Mas eu fiquei apavorada, fiquei sem chão naquele dia, porque a notícia que veio eu nem sabia da Cláudia ou muito menos da Gabi. E você aceitou que ele estivesse com uma outra filha? Não. Não é que eu aceitei, né? Só que eu tinha os outros, os filhos todos pequenos, né? O Matheus tinha um ano e... Não, tinha dois anos aquela época. Pensei, feito dois anos. E os outros tinham... O Jonathan tinha sete, acho que o Matheus tinha três. Então, é complicado, né? Você... E eu e ele, sempre se dava muito bem. Então, como é que eu ia me separar do cara, né? Tipo, eu tinha a menor esperança que ele deixasse dela. E foi anos assim, né? E você... Você conheceu logo de cara? Quando ele chegou, falando da filha, ele... Você já conheceu ela, conheceu a Gabriela ou você demorou um tempo para que se conheça ela? A Gabriela logo. Ele trouxe aqui. Eu cuidava da Gabi bastante vezes. Nossa! Cuidava dela aqui. Na época, eu não trabalhava fora, né? Eu cuidava da Gabi. Ela me chamava até de mãe. Ah, é? É? E o Jonathan, lembra dela, pequena, Jonathan? Eu lembro que ela vinha aqui, pequenininha. Eu brincava com ela e tudo. Porque o Matheus... Eu tinha umas várias vezes. O Matheus tinha um ano. Ele não deve lembrar muita coisa desse começo, dos oito meses. Mas para você, Jonathan, quando o seu pai chega com uma irmã, como você lembra? Você tem alguma lembrança ou você só lembra que chegou com uma irmã? Eu lembro que primeiro a minha mãe veio pedir se eu queria mais um irmão, né? Mais uma irmã, né? Quando o pai contou para ela, depois ela veio pedir para mim antes de apresentar. Eu até falei que não queria mais, né? Ela já tinha mais, dois irmãos, né? Eu lembro dessa conversa meio vagamente, assim. Depois ela veio, né? Tu vai gostando, né? Uma criancinha, um nenenzinho, vai brincando. Aí foi assim. E o Matheus, ele cresce já com a Gabriela. Isso. Você já vai. Como foi a relação? Depois vou entrar mais na Cláudia, mas como foi a relação de vocês três? Você que cresceu, praticamente você tem a mesma idade dela. Vocês são amigos? Vocês convivem? Como é? Como é a Gabriela? Ela é a quarta irmã mesmo? Como é ela com vocês? É, quando mais pequeno, realmente a gente ficava bastante junto, né? Aí, na infância, ali, com cinco, seis anos, a gente visitava bastante ela lá e, então, a gente tinha uma... Era bem amigo, sim, né? E não só mais? E você, Jonathan? Não, somos, somos ainda, mas bem menos contato, né? Mas ainda... É, nós tivemos mais contato no começo, né? Aí, depois, quando meu pai foi morar com a Cláudia, aí, quando nós íamos visitar, porque ele foi pra longe, né? Não ficou mais aqui em Concórdia, né? Foi lá que aconteceu o ato ali, ela... Mas a gente ia uma vez por mês, dois meses, enquanto a Gabriela morava com o pai, né? Depois que ela saiu de casa, daí... daí pouco, só de vez em quando a gente se encontrava com ela. Mas não tinha, né? Era só normal, assim. Falava. É, eu... Esse ano eu fui acampar lá com eles, com a Gabriela, com os amigos deles lá. Então, foi a última vez, digamos, que ele saiu, né? Isso quando? Esse ano aqui, março, talvez, não sei. Agora, é. Já quase um ano, daqui a pouco. Daqui a pouco já vai fazer um ano. O Janete, como era a sua relação com a Cláudia? Como era ela com você e você com ela? Ah, no começo, assim, tipo... Eu fiquei com raiva. Meu Deus. Mas aí, depois, a gente foi ficando, fomos ficando. Até ela vinha aqui em casa fazer a Gabi. A gente ia lá levar a Gabi na casa dela, ia junto com o Valdemir. Mas depois, a gente acabou se separando. Ficamos nove meses separados. Daí, depois, ele voltou para casa. Daí, depois daquela vez, foi um inferno. porque ela não deixava mais nós em paz, ia perseguir a gente. Se ela soubesse que a gente tivesse saído junto no domingo, ou na segunda-feira, acho que ela, talvez, pegasse ele e encheia-se dele de lixo, não sei, porque ele ficava nervoso. Percebia, assim, que ela mandava no triângulo, entendeu? Você mesma usou a palavra. Vocês viveram um triângulo, vocês viveram duas famílias. Você falou que a Cláudia perseguia vocês, é isso? É. Como que ela perseguia? Tipo, assim, até indo de carro. Um dia, nós estávamos no aniversário da minha mãe, e daí nós já estávamos atrasadas, e daí a gente, indo assim, ela estava atrás, nós no nosso carro, com as crianças, e ela atrás com o dela. E daí, eu tinha que me esconder na frente do meu carro, assim, me abaixar, para ela não me ver, que eu estava dentro do carro, e eu que era a mulher dele. E daí, assim, tipo, a gente foi, voltava, e numa esquina, quando ela via, ela estava atrás, e vinha no outro, ela estava do outro lado, e até que a gente conseguisse desensilar dela. E fomos. Assim, tipo, em 45 minutos, a gente fez, não sei quantos quilômetros, lá de chão, e tudo por causa dela perseguindo a gente, sabe? Coisa assim de louco que ela fazia. Mas tem mais coisas lá. Ah, uma vez também, antes nós parávamos, estávamos na casa do Flamengo, um domingo à noite, eu e o Valdemir. Naquilo apareceu lá também, e daí ele se escondia, assim, para que ela não soubesse que ele estasse lá comigo, sabe? Esse tipo de coisa, assim, era... que ela não admitia que ele estasse comigo, não admitia. Fora por telefone, né? É, fora por telefone, que eu tinha até trauma de atender telefone. O que que a fazia? Porque ela me ligava toda hora, né? Aquele telefone fixo, que a gente não via quem era. Ela não tinha celular, né? Ela ligava no fixo, não tinha a Bina, não tinha quando eu sabia quem estava ligando. A mãe tinha até medo de atender porque era ela ameaçar a mãe. Vocês atendiam os telefonemas dela? Eu atendi, eu atendi porque eu não sabia quem era. E os meninos atendiam também? Eu acho que não. Porque era eu que ficava em casa, os meninos vinha para a aula, essas coisas, né? E ela falava o que para o telefone para você? Ah, e ela sempre me debochando, que ela era tal, que ela era boa de cama, eu era boa de panela, esse tipo de coisa, assim, sabe? Me jogando lá embaixo, que ele tem nojo de você, ele não quer nem que você encosta nele, esse tipo de coisa. E que ele não me passava isso para mim, porque nós dava muito bem o Ely. E nesse momento, vocês ainda estavam casados, você e o Valdemir? É 14 anos que a gente se separou só, não é 22 anos, é 14 anos em abril, vai fazer 15 anos ainda. Ele vai morar com ela em 2009, 2008, é isso? 2008, 2008. E para você, foi surpresa ele deixar a sua família aí com ela? Você queria que ele saísse? Não foi surpresa, porque fui eu que. Eu fui na casa dele, porque ele disse que estava indo, que ele estava em Joaçaba, não sei o quê. E daí eu vi que, não sei se alguém falou que ele estava aqui no centro, e eu de manhã, eu fui lá na casa dela, ele estava lá. E ela me deboluchando, ele dava aquele risado, uma bruxa na minha cara, como eu dizia assim, você perdeu, adianta, né? Daí eu vim para casa, carreguei toda a roupa no carro, e levei lá na frente da porta dela. E a partir daquele dia, ele ficou lá. Não foi ele que se separou de mim, foi eu que não quis mais. Mas aí ele vinha aqui em casa, ele dizia, por que você me mandou embora? Porque eu ia deixar dela, nem um mês eu deixava dela, mas era mais de nove anos, não deixava nunca. Tipo assim, então chegou um limite que não deu mais, sabe? Mas não que nós dois não se desse bem. Nós dois sempre se demos bem. E ele sempre foi querido. Sempre foi querido, nunca foi. Ele sempre foi querido? E nunca foi que nem ela disse que ele era. Com você, ele não tinha nenhum tipo de violência com você ou com os meninos? Não. Sempre foi bom. desde a época que nós namorávamos, que a gente casou. Casando nós éramos bem novos. Eu entrevistei algumas amigas da Cláudia também. Elas viram uma certa violência de ele com ela. Vocês chegaram a presenciar alguma vez os dois, ele sendo mais violento com ela ou por palavras, ou por gesto, ou por... ou fisicamente mesmo? Não, porque nós também, a gente não mora perto, não morava perto, né? Vocês não conviviam? Não. Mas, quando a gente ia lá, eu ia uma vez por mês, uma vez lá, dois meses ao máximo, mas nunca havia nada demais, assim, do normal, assim. parecia que ela tomava as regras na relação, sabe? Até depois que aconteceu o crime, uns dias depois, uma advogada me chamou lá para esclarecer porque meu pai tinha procurado ele para fazer o inventário, né? E a Cláudia foi junto no dia. E a Cláudia, ele falou, né? Ele chegou a ver a entrevista que ela fez contigo, ela meio se vitimizando ali. E ele falou para mim, eles vieram os dois aqui, falaram do dinheiro, da intenção de comprar e tal. Teu pai já queria meio que assinar o contrato comigo, mas ela tomou a frente, ele disse que não, que não era para assinar. Ele mesmo falou para mim que quem mandava na relação era ela nessa parte, entendeu? Então, e eu também, sempre quando eu ouvia, assim, eles na casa, no meu pai, parece que era normal. Então, ela falava que era agredida, que ela era, como é que era? Era uma pisioneira dentro de casa. Como é que tu vai chegar na frente do advogado que só tem os dois e o advogado e ela vai tomar a rédea na frente ali? Então, se ela fizesse isso, ela chegaria em casa e iria apanhar se fosse verdade isso que ela fala. Então, eu, para mim, como eu nunca vi nada de agressão, não tinha nem jeito de agressão, tanto é que quando eles brigaram em 2019, ali, o pai ficou em casa meio desolado, tudo. Então, eu não acredito que existia essa agressão. O Matheus viu alguma coisa, Matheus? Você presenciou? Não, nunca vi. E também, sempre que nós íamos lá, realmente, normal nada que mostrasse qualquer agressão. Tudo tranquilo. o que a Gabriela falava da relação dos pais para vocês? Principalmente para você que até viajou com ela e tudo mais. É, a gente não falava muito disso, na verdade, eu só questionei ela depois dos fatos aí, né? E foi mais ou menos o que o delegado falou, que ela presenciou aí poucas vezes, né? Então, é uma vez. Só que eu acho que a Cláudia, ela era totalmente diferente do que eu era. Então, o Valde Meira já comiu que eu era uma pessoa mais sensível, não sei, e a Cláudia era mais autoritária. Sempre foi autoritária, mandou, né? Esse lado, ninguém pode negar. Ela, por isso que eu digo que ela fez as coisas, porque ela era muito autoritária, determinada, entendeu? Sim. Então, por isso que talvez eles, pode ser que eu curie alguma briga, de discussões, pode ser, porque a gente não estava lá, porque ela não, ela não é uma pessoa de levar desaforo para casa. O Valde Meira era acostumado com uma pessoa que nem eu. Talvez ela era mais autoritária, ele não gostasse, não sei. Como que ele era como pai, Matheus e Jorah? Ah, era, eu posso dizer, sempre ele ficou em casa, normal, assim, até os 15 anos que eu vivi com ele todo dia, né? Levava nós para passear, essas coisas, normal. E depois, quando ele foi morar com a Cláudia, eu ia lá de vez em quando, mas sempre me tratou bem, quando precisava de alguma ajuda, oferecia dinheiro se eu precisasse, Eu só peguei uma vez, mas sempre se disposto quando o senhor precisasse, né? Não falei, se eu realmente precisava eu peço, mas sempre estava disposto a ajudar com tudo o que eu precisasse. É, desde pequeno, né, que ele fazia entrega, assim, de cigarro, né? Na sala de chão, daí eu sempre dirigia, né? Eu gostava bastante, né? Então, nessa parte, ele é brincalhão também, né? Ausei também. Sim. E depois, mais velho também, né? Também sempre, ele gostava que a gente ia lá, fazia o churrasco lá, então, nossa relação era muito boa, né? Inclusive, esse ano também, ele é motorista, Era motorista, daí eu gostava também de viajar com ele, né? Então, a gente trocava uma ideia boa no caminhão também, bem, bem legal. Vocês se convidiam, nesses últimos, como era a taxa de convivência de vocês? Vocês viam o pai de vocês quantas vezes, assim, por mês? Uma vez por mês, mais ou menos, eu ia lá. Eu estava uma semana antes lá. No caso, ela matou ele na segunda, não no domingo, antes da segunda, no domingo ou antes, uma semana antes, sete dias antes, eu estava lá naquele fim de semana. Eu tenho três filhos, eu estava com eles lá, os netos, no caso dele. Você tem três filhos? Fazer uma vez por mês, mais ou menos. Você tem três filhos? Isso. Muito novo, não tem cara de pai de três vezes, você parece muito novo. Eu achei que era o seu outro irmão, que você estava assim. Travaram a mais de 90. Agora, e como que foi esse fim de semana anterior? Como é que você, como é que estava a casa dele? Estava um... Você dormiu lá? Estava normal. Estava ele e a Cláudia, eu fui no sábado de tarde lá, eu fiquei até domingo de noite. Estava ele e a Cláudia, o João e a Mônica, que são... Esse é o cara que suspeitou do freezer, que o delegado falou, que eram os melhores amigos deles, eles estavam todo fim de semana lá. E nós, eu, minha esposa e os três netos dele. Fizemos uma janta lá com todo mundo, normal. Outro dia, eu levava meus filhos a andar de trator, de jerico, ia brincar na grama com eles. É isso que eu fico mais indignado, que tirou o direito agora dos meus filhos brincar com o nono. E a Cláudia foi como com vocês? É normal. Você tem uma boa relação. O que é o normal? Vocês têm uma boa relação, vocês dois, vocês conversam ou era mais distante? Não, gente, até conversava, assim, mas eu, menos do que os meus irmãos, eu acho, porque eu lembrava, assim, do que ela fazia com a minha mãe, porque eu era mais velho, né? Então, eu sempre tive uma... Pé atrás. Pé atrás com ela, assim, eu sabia o jeito que ela era. Então, eu ia lá, conversava, gente, normal, tomava um chimarão junto e tal, mas sempre um pé atrás, né? É, eu também, eu não... evitava também de ficar conversando muito, cumprimentava, assim, e ficava junto ali no... que tinha que ficar, né? Mas... Fala do casamento. Quê? Do casamento que eu sei. Qual o casamento? Do casamento dele, que você disse, que você disse que fazia parte dos planos. Não, vai chegar a hora que ela vai falar isso. O que é? Não, agora já me conta. Não. Não, quando eles casaram no papel, né? Eu falei que você faz parte dos planos da Cláudia, né? Antes da Conselho do Crime, a Madeira falou que você fazia parte do plano da Cláudia de tentar tirar os bens, alguma coisa. É, ela casou em setembro, né? Com o pai de vocês. Foi ali. 27 de setembro. 27 de setembro. Ela, segundo também o delegado fala, outras fontes que eu conversei, ele tinha uma coisa com o dinheiro de não ficar muita coisa no nome dele. Eu nem vou entrar nos pormenores, porque isso não tem a ver com o assassinato dele. Agora, se o dinheiro dele não estava no nome dele, parece que me falaram até que estava em nome de alguns filhos, alguma coisa assim. Que dinheiro é esse? É o dinheiro lá dos cigarros do Paraguai? Não. Na verdade, ele trabalhava de motorista, então o salário dele que ele recebia, ele recebia o cheque, depois ele ia, ao invés de ele depositar o cheque, ele ia lá e trocava com o chefe dele, ele pegava em dinheiro. E ele tinha o serviço dele no interior, ele tinha gado de corte, ele criava gado de corte. Então, ele tinha... Cada pouco ele vendia gado e coisa, e era recebendo esse dinheiro. Ele era aposentado também. Ele era aposentado, tinha o aposento dele. Então, ele ia guardando esse dinheiro. Um pouco ele ia passando para os piá. Mas como o nono morreu agora, seis meses, foi um pouco antes do pai, uns quatro meses antes, aí entra em inventário, até era que o pai morava ali. Ele ia ganhar um pedaço, mas eram seis irmãos, então ia ficar outras cinco partes para ele. Ele queria comprar, ele tinha esse pensamento de comprar. dar uns 500 mil para comprar. Era 100 mil que ia valer a parte de cada um, então ele ia ganhar 100 na parte dele e ia ficar um meio milhão para ele ter que comprar. Segundo o advogado, eu fui falar ali do inventário, aquele que me chamou de conversar, ele já tinha praticamente esse dinheiro já na mão ali. Então, contando com um pouco de dinheiro que ele tinha na conta do meu irmão, tinha um pouco de dinheiro na conta de uma outra amiga deles que mora na comunidade, e bastante dinheiro em espécie, que até um irmão do pai viu esse dinheiro lá. Eu sabia que ele tinha dinheiro em casa, só não sabia quanto. Mas até esse meu tio que foi lá, meu pai já ofereceu para ele no dia os 100 mil para levar dinheiro para ele na hora, a parte do caso desse meu tio. Ali meu tio quis esperar sair bem certo e inventar e vender com os outros irmãos, mas ele já ofereceu na hora. Então, meu tio viu o dinheiro, diz que ele tinha 200, 250 mil reais lá em dinheiro. Por isso que ele depositava dinheiro nas contas das outras pessoas, é isso? Desculpe, você falou que o P.A. O que é P.A. mesmo, gente? É um termo de daí, eu me esqueci. P.A. é um guri, um jovem. Um guri. Tá bom. Menino. Tá bom, porque o programa é visto no mundo inteiro. E se eu estou com dúvida, imagino uma pessoa aí vindo de Portugal. Então, o P.A. é um jovenzinho. Esse dinheiro que ele estava... Cadê esse dinheiro? Foi encontrado na casa? A Cláudia está pagando os advogados com esse dinheiro aí. Você tem certeza? Sumiu, não tem mais nenhum centavo lá. Vocês procuraram? Pela quantidade de advogados não foi barato o que ela pagou, então... Foi se apresentar com cinco na delegacia. Pois é. Deixa eu perguntar uma coisa. o Valdemir, ele tinha fama de violento com outras pessoas? Eles sabiam? Tem uma irmã... Não é um lado furado, né? Não tem os irmãos dele que têm um ou dois irmãos que têm até um boletim de ocorrência contra ele? Tenho, acho que uma... Pelo que eu fiquei sabendo, é uma irmã, né? Mas, na verdade, é por causa desse... Dessa divisão dos bens ali que... Como é que eu posso explicar pra ti? Que me falaram... Quando meu pai construiu a casa ali nesse terreno do meu nome, é o lugar mais bonito que tem lá. É um lugar espetacular. Aí estavam falando que eu... Segundo a lei, aquele pedaço é obrigatoriamente ter que ficar com meu pai. E essas irmãs dele queriam, às vezes, cobrar um pouco a mais dele porque ele estava ficando no lugar melhor. E ele se defendia. E elas cutucavam. Daí queriam cobrar. Daí queriam arendar a terra do meu nono pra pagar... Alguém pra cuidar deles. Daí ele queriam... Era uma rixa por causa do uso da terra do meu nono. Porque eles diziam que ele estava se aproveitando do nono. Mas o nono era vivo. O meu nono autorizou. Ele não invadiu a terra. Ele morava umas 100 metros do outro. Então, eu entendo essa parte dele ficar nervoso, sabe? E também entendo o lado delas que queriam cobrar alguma coisa, não sei, né? E era por causa disso. Eles discutiam. Também nunca entrevistaram. Elas vão falar que nunca agrediram ela, né? Só por causa de rixa ali e tal dessa discussão. Eu acho que foi por isso. Mas eu não sei. Nem falei com elas sobre isso. Eu não sei se teve, mas... Não. É que uma pessoa me passou que eles teriam... Acho que no boletim de ocorrência tem até uma coisa que ele teria ameaçado um dos irmãos de morte, uma coisa assim. A Cláudia também tinha um boletim de ocorrência. Vocês sabem o que é esse boletim de ocorrência que ela tinha contra o Valdemir? Sim, isso. Na verdade, tudo que ela contou pra ti naquela entrevista lá aconteceu praticamente no mesmo dia, né? Ela tentar sair do cara em movimento foi no mesmo dia. Ela ter ficado num quarto ali naquela noite foi no mesmo dia. O boletim que ela disse ter feito foi no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia. No mesmo caso. Ela contava como se fosse caso isolado, mas na verdade foi tudo no mesmo dia. Mas foi porque... Mas desculpa, Jonathan, o boletim de ocorrência dela eu acho que é de 2019. Então, tudo isso que aconteceu foi nesse dia, em 2019. Ah, tá. Pensei que estava me falando como se tivesse sido no dia agora. Não, não. Isso que ela te contou lá do carro, do dia que ela ficou uma noite sob ameaça, ela disse que ficou sob ameaça, foi tudo no mesmo dia que acontecia isso aí. Foi porque a Gabi queria sair de casa. E o pai, ela tinha feito 18 anos e o pai não queria que ela saísse, né? Ainda que ela não ia morar, mas ia no litoral fazer uma faculdade. Ela ia morar com a namorada dela sozinha ali a poucos quilômetros de casa. Ele não queria que ela saísse, ela queria que ficasse morando com ele. E um dia que ele saiu para viajar, a Cláudia fez a mudança dela escondida. Pegaram a caminhonete do namorado da Gabi e fizeram a mudança da Gabi escondida do pai. E quando o pai estava chegando, eles ainda se encontraram. O namorado da Gabi ainda mandou o pai tomar um lugar com o dedo do meio. O pai ficou muito nervoso com isso. E daí ele descobriu que a Cláudia tinha roubado os seis mil reais dele para ajudar a Gabi, para dar para a Gabi. E ele queria saber onde estava esses seis mil reais. Foi isso que ela disse que ficou trancada no quarto. No caso, houve essa discussão, mas ele queria saber que ela tinha botado os seis mil reais que tinha roubado dele. Não é porque ele batia ela. É, foi por isso. E pelo que eu fiquei sabendo, ela não bateu ela naquele dia lá, ele só queria saber onde estava os seis mil, onde ela tinha botado os seis mil reais. E foi aquela vez que ele me ligou logo depois, que aqui, essa casa que eu moro, como eu era casado com ele no civil ainda, que vai fazer três anos que a gente se divorciou no civil. Então, a casa que estava no nome dele. E daí ele me disse, Janete, eu disse que passa a casa no nome em uso fruto para você e os meninos. Meio urgente, ele falou, mas ele não me falou o porquê, mas eu já sabia porque as minhas cunhadas tinham me falado que tinha dado problema, elas tinham desejado o dinheiro dele. Então, ele não confiava nela, por isso que ele mandou que passasse essa casa no nome dos meninos e em uso fruto comigo. Mas aí, como nós era casado no civil, ele ficou também em uso frutuário. E daí, agora que eu vou construir uma outra casa, em agosto desse ano, eu fui levar umas folhas, até liguei para ele, que ele tinha que assinar os papéis para eu construir a casa, porque como ele é usufrutuário aqui ainda, ele teve que assinar, teve que assinar. Ele tinha receio do quê? Não entendi, deu um problema que ele tinha medo da Cláudia, por isso que ele põe a casa em uso fruto para vocês? É, daí, tipo, eu acho, porque foi naquela época, naqueles dias lá, que a Cláudia desenhou o dinheiro dele e como a gente era casado, a casa que eu moro estava no nome dele, porque nós éramos casados no civil. Então, ele mandou que eu tirasse a casa do nome dele, que era para sair os ofícios comigo e os meninos. Ele tinha medo que ela fosse tentar tirar a casa também, não é? É. Só para deixar bem claro, uma coisa que eu estou perguntando sempre, é para entender até o que aconteceu, não para justificar uma morte e nem para dizer que as pessoas têm que ser inocentadas. Isso é com a justiça e tudo mais. Aqui é mais para a gente poder entender, porque eu digo que às vezes a gente constrói os nossos assassinos ou até mesmo as pessoas podem estar mentindo sobre, na verdade, você virou um assassino porque você quis. Então, por isso que eu estou dando, é importante que as pessoas às vezes acham, ah, você está defendendo uma assassina. não é isso. É que eu acho importante que vocês consigam aqui colocar a parte de como era o Valdemir e como que era a relação de vocês e por que vocês não acreditam nesse abuso. Vocês não acreditam que o Valdemir seja uma pessoa violenta com a Cláudia, mesmo com a Gabriela falando que lembra de uma vez ele tentando enforcar, enforcar não, é asfixiar a Cláudia. É, não foi tentando asfixiar, foi tentando, pelo que eu entendi, pegou no pescoço ali, nada de muito violenta, acredito, né? Porque ela dava motivo, para mim a Cláudia dava motivo para deixar ele nervoso. Mas, Janete, mesmo não tem motivo. Não tem, não existe motivo. Você não pode agredir uma pessoa, né? Não pode. Mas também não era como ela falava, com certeza. Tu vê que uma pessoa é agredida, sabe que tem uma coisa errada ali e como é que ninguém nunca viu, o João Paulo estava lá três, quatro vezes por semana, viviam juntos, saiam juntos. Se tu falar com ele, ele nunca acredita que ela fez isso aí. Ele fala, nunca vi nada, para mim era dois, cada um perfeito, ele fala. Então, uma pessoa que tu vive diariamente contigo, não tem explicação. vocês viram a entrevista, a Cláudia fala que os filhos do Valdemir só queriam saber do dinheiro dele. Como vocês ouviram isso? É, tem até um dos meus irmãos que já abriu parte da herança, eu nem quero a parte dele. Então, isso não tem nada a ver. O meu filho é esse, Patrick, ele é muito isolado, ele é formado engenheiro na computação, ele ganha muito bem. Então, ele não quer nada. Por que ele queria o dinheiro do pai dele? É, o Patrick, que ela disse que começaram que ela teria pagado até a faculdade dele, a do Patrick? O pai dele ajudava a pagar o aluguel lá em Araranguá, ele fazia faculdade, mas a faculdade era federal? Era de graça? Era de graça. Então, assim, o Valdemir esteve e pagava a pensão para mim, para os filhos. E daí, a partir do momento que o Patrick foi fazer faculdade em Araranguá, o Valdemir se dispôs a ajudar o Patrick. E o Matheus começou a fazer faculdade aqui. Então, o Matheus sim pagava a faculdade. Então, o Valdemir pagava a pensão para o Patrick ir lá. Era R$ 500 por mês. R$ 500 por mês. Só para... R$ 500. R$ 500. R$ 500. R$ 500. R$ 500. E daí, como eu fiquei com o Matheus aqui, então, o Matheus trabalhava, eu trabalhava, daí o Matheus pagava a faculdade, então, eu não cobrava nada do Matheus aqui em casa. Foi assim o nosso acordo. A mãe ajudava o Matheus aqui e o pai ajudava o Patrick ir lá. É. O Matheus pagava a faculdade dele, e logo você abriu mão que ele te ajudasse na sua casa com as contas. E o Patrick, o Valdemir, pagava a casa, não a faculdade, uma vez que a faculdade é federal, está correto? É. É que vocês ouviram, se está na entrevista, eu vou trazer elementos da entrevista para que, inclusive, vocês rebatem. A Cláudia fala também que... Além da Cláudia, vocês falavam com o Valdemir sempre? Era habitual de vocês conversarem com, sei lá, grupo de família por WhatsApp? Vocês tinham contato com ele no dia a dia? Não. Dependente da distância. É. Dia a dia, não, né? Mas, assim, a gente mantinha contato também no WhatsApp, né? Então... Mas vocês ligavam assim? Ah, sim. Eu sempre falava com ele toda semana, porque ele me ligava a fazer chamada de vídeo para ver os netos. Ele gostava de estar louco com os meus filhos. Então, ele me ligava toda semana, né? Porque eu tinha... Eu achava, no começo, quando eu li a história, que teriam sido vocês até que teriam dado a sensação de desaparecido uma vez que a Cláudia estava viajando com as amigas. Quando que vocês perceberam que o Valdemir tinha acontecido alguma coisa com ele que eles tinham assumido? É, como nós moramos longe, então, a gente não foi os primeiros a saber, né? E nem perceberam. E nem perceberam. E nem perceberam assim que o pai não ligou hoje, o pai não quer ver os netos hoje. É, porque não era todo dia, então, realmente não tinha muito motivo ali. Alguém teve que avisar a gente, né? Então, quem que avisa? É ela que avisa vocês que o pai... Não, não. Foi um primo nosso, né? Tem vários... Tem grupo de família, coisa, alguém avisou e esse primo avisou pra nós, né? Foi na segunda de noite, né? E aí, vocês foram pra lá? Eu fui na terça, porque já era bem tarde, acho que eu não sabia, era umas 11 horas da noite, eu acho. Vocês ficaram preocupados? Vocês acharam o que tinha acontecido? O que foi a primeira sensação de vocês quando souberam, quando vocês ficaram sabendo que o Valdemir tinha sumido? É, eu desconfiava que ele tinha tido um infarto no potreiro, ou um boi tinha pegado ele no potreiro e ele estaria lá desmaiado, alguma coisa, né? Mas aí, passadas as primeiras horas de busca e não acharam nada, então, aí eu já... a única suspeita era a Cláudia, né? Eu até... eu até meio que mando uma mensagem lá pro celular do pai, fatia do pai, na terça de manhã, que eu sabia que a Cláudia tava com ele, né? Meio que... xingando um pouco, falando pra ela se explicar, né? O que que tá acontecendo e também mando mensagem pra algumas primas também, né? Falando que eu não queria ir lá naquele dia por causa que a Cláudia estaria lá, né? Então, pra mim, dadas as primeiras horas ali que ele não foi encontrado ali desmaiado no potreiro, pra mim a única opção era era que a Cláudia tinha feito alguma coisa com ele. Na segunda-feira de noite nós já vinha falando aqui. A Cláudia podia ter feito alguma coisa com ele, porque o pai não ia se matar. Eu tinha certeza absoluta que não é, porque ele fazia plano pra 30 anos pra frente, ele queria comprar a estela do nono, ele queria... Tu sabe quando uma pessoa ela é depressiva e pensa em se matar. O pai era uma pessoa bem alegre, não tinha motivo nenhum. Ele teve muito mais fodido na vida há anos atrás. Hoje ele tá super bem, tá economicamente lá. Não tinha motivo nenhum pra ele se matar, então eu quase já descartei essa hipótese de ele ter se matado. Ou eu pensava que o que ela tinha nesse retiro com as colegas dela, ele podia ter ficado descontente, não queria que ela fosse, e talvez tivesse saído de casa pra dar um susto nela, alguma coisa. Eu pensava isso aí, talvez. talvez ele fugiu de casa, vai ficar um, dois dias pra dar um susto na Cláudia, alguma coisa. Eu nunca tinha feito isso aí, mas era uma hipótese que eu achava. E vocês tinham... Vocês tentaram falar com a Gabriela, por exemplo, com a sua irmã, pra saber como é que tá? Porque ela não estava na cidade, né? Vocês tentaram falar com ela, Gabriela, o que tá acontecendo? Inclusive, como eu tava muito telefone sem fio aqui, a gente não tinha uma informação muito clara do que tinha acontecido, né? A carteira, ela tá lá na casa ou não tá? O celular? Então, eu tava buscando informação, né? Aí, inclusive, eu entrei contato com a Gabi e ela não sabia, né? Ela soube por mim, né? Ela não sabia que o pai tinha sumido, né? Não sabia. Aí, aí eu pedi pra ela, então, fala com a tua mãe ali, vê o que aconteceu e tal, né? Porque eu também não tinha o WhatsApp da Cláudia, daí, é, daí ela foi falar com a mãe dela e descobriu que ela tava lá pra Bidão Batista, alguém, aí foram buscar ela e tal. E ela, só o Jonathan que foi pras buscas, é isso? Sim, na terça-feira eu fui pra lá, né? Daí, na terça... Você chegou lá, como é que tava a Cláudia? Como é que estavam as coisas todas? Ela tava na casa, né? Mas eu também não fui muito cumprimentar ela no dia que eu cheguei, porque eu também tinha essa desconfiança que tinha sido ela, né? Aí, ela tava na casa, ela não tava... Ou seja, vocês achavam que seu pai tinha morrido e que ela tinha matado? Então, ele tava desaparecendo. Sim, é, tava desaparecendo, mas pra mim, eu já tinha descartado que ele tinha se matado, ele não tinha motivo pra se matar, eu sabia que ele não tinha se matado. Então, pra mim, ou ele tinha fugido pra dar um susto, né? Pra alguma discussão que eu tivesse metido, ou ela tinha feito alguma coisa pra ele. Conhecendo ela, a gente sabia que ela podia ter feito, eu nunca imaginava que ela tinha feito isso que ela fez, mas talvez ela tivesse feito alguma coisa, né? Talvez ela tivesse matado ele nessa viagem que ela foi jogar do corpo pra algum lugar. É, era o que nós pensávamos que o dia tinha acontecido. Mas, daí eu fui pra lá, daí eu fui, ajudei a procurar no dia, fiquei até de noite procurando. Aí, da noite, eu voltei pra casa. Naquela noite, eu dormi, eu, a minha esposa e a Cláudia, só nós três na casa, na terça-feira. E o teu pai no freezer. E o teu pai no freezer. Você chegou a abrir o freezer? Tentou abrir alguma coisa? Não que eu lembre, eu acho que não. mas uma que também ela ficava sempre ao redor ali, sabe? Na hora, tu não se toca, eu não me toquei, né? Mas depois que tu sabe, tu começa a ver, né? Como é que... Claro, que não adiantaria só abrir o freezer, né? Teria que tirar muitas coisas em cima, né? tá. Eu lembro que uma hora eu fui buscar água na geladeira, né? E daí eu peguei a água e ela já veio preocupada depois pra encher a água e botar na geladeira de volta. Ela queria, depois tu percebe, que ela queria deixar a geladeira com bastante água, né? pra o povo não precisar ir no freezer, né? Mas na hora eu toquei. Hoje você percebe que ela estava protegendo... Não, com certeza. Sim, ela dormia na sala, né? Porque naquela noite que eu dormia na terça, lá a gente tava numa... Tinha uma salão de festa do lado da casa, assim, que é junto com a casa. Tavam nós três lá, eu, a minha esposa e a Cláudia. Conversava pouco, assim, porque não tinha um clima pra conversar, sabe? Todo mundo meio preocupado e tal. Aí minha esposa foi dormir, eu fiquei só eu e a Cláudia lá, a gente ficou mais um pouquinho e a Cláudia foi e deitou no sofá, assim, do lado, assim. Não foi na cama dormir. Eu fiquei mais um pouquinho mexendo no celular e eu voltei lá. Eu perguntei pra ela, por que tu não vai dormir na cama, né? Ah, eu quero ficar aqui porque eu acho que ele vai aparecer em algum momento e eu quero estar na porta pra receber ele. Mas na verdade, eu não queria dormir no quarto pra vai que alguém... Vai ter que ficar do lado do freezer, não vai ficar pertinho. Não vai que alguém vai mexer, ela tá ali, né? Ela acorda, ela consegue se mexer. Tanto é que todos esses dias não foi procurar ele, ela ficou na casa, né? Duas coisas. Eu vou perguntar uma pergunta antes. Você falou duas vezes que ele não se matou. Eu tinha certeza que ele não se matou. Existia essa conversa que ele teria se matado em algum lugar? Entre nós, não, né? Mas talvez outros pensaram. É porque você me falou duas vezes, né? Eu sabia que ele não tinha se matado. Ele tinha se matado, ele não tinha se matado. Ah, não, é porque ele é na terça-feira, né? Mas a Lava 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 não tinha se matado, não? Sim, porque na terça-feira já estavam todos os bombeiros lá. Eles falavam, né? De suicídio, que eles iam buscar no mato, ver se não estava enforcado, alguma coisa. Procuravam, veio o cão farejador. Entendi. Com o drone. Fizeram essa busca na Redondeza, porque é o interior, então é uma área de mato e coisa. Todo mundo buscava para, no caso, ele tivesse se matado. Mas eu sabia que ele não tinha se matado. Não tinha motivo nenhum para se matar. E você falou que você não conversou muito com ela, que você não queria muita conversa. Mas você perguntou para ela o que aconteceu, qual foi a última vez com o meu pai. O que ela respondia? Sim, e lá no outro dia, o cara vai vendo ela fingir um choro ali, estava meio preocupada. Eu acho que ela estava mais preocupada sabendo que o pai estava no freezer e tudo daquela agenda do que realmente porque ele estava sumido. Então, daí ela estava nervosa porque viu a proporção que tomou o negócio. tanto é que é por isso que falar que o meu pai era agressivo. Os vizinhos lá no dia, na segunda-feira, na noite, já estavam em 20 vizinhos procurando. Todo mundo se comoveu com o acontecido e estava indo atrás dele. E ela acho que não imaginou essa proporção de gente que ia estar lá. Na terça-feira já tinha oito bombeiros, tinha a polícia militar e mais os moradores lá. Eu, era feriado na terça, dia 15, então tinha muita gente lá. E eu acho que ela ficou nervosa porque ela não sabia do que estava o corpo e tudo aquela agenda ali. E eu, às vezes, fiquei com o nervosismo do pai ter sumido ainda. Aí, o cara, fiquei já meio assim, talvez sumiu mesmo, vai saber de tudo, vai se soltando, vai começar a conversar. Eu falei com ela, peguei o celular do meu pai, tentei ver algumas mensagens, ver se ele tinha pesquisado alguma coisa. Mas, foi conversando, depois de um tempo, ela falou desse fim de semana que eles foram comer pizza, ela e eles e o João Paulo e a Mônica. O domingo, ela falou que ela tinha ficado o dia com ele ali, depois ela ia para o Abidão Batista, ela fala a história que ela inventou na segunda. E você ficou a semana inteira até descobrirem o corpo ou não? Não, eu fiquei na terça e na quarta, porque eu tinha que trabalhar, eu já faltei na quarta no caso do meu trabalho. Daí, na quarta da noite, eu voltei para trabalhar na quinta. Daí, eu voltei só lá e no sábado quando eu encontraram ele. E você, Matheus, e até a Janete também, como que vocês ficaram com essa busca? Vocês não foram para lá, mas vocês não foram por quê? Por causa do trabalho e isso tudo, é isso? Eu estava trabalhando, não é? É, eu não queria ter contato com a Cláudia, porque... Ex-mulher, a gente também não tem obrigação nenhuma de buscar ex-marido. E eu fiquei com os netos, o Jonathan e a Bruna foram, a mulher dele, e eu fiquei com os netos. É, ele deixou os netos porque não tinha condição de ficar lá com os nenês quando ele tem uma criança de dois anos. Lógico. E o Matheus e o Patrick não foram em busca? É, o Patrick estava em Florianópolis, no caso. Ele mora lá. Isso, ele mora lá. A 500 quilômetros daqui, então não tinha para ele ir. Aí eu já não quis ir por causa da Cláudia, no momento não queria ficar no mesmo ambiente que ela. Porque nós já suspeitávamos já na terça-feira, nós já suspeitávamos e eu também que tinha sido ela. Vocês não sabiam o que tinha sido, mas vocês tinham certeza que ela tinha feito algo. E aí vem a grande novidade de acharem o Valdemir no freezer. Como foi? Principalmente para o Jonathan que lá esteve tão perto desse freezer. Você procurando seu pai e o seu pai estão ali do lado. Como foi para vocês essa notícia? Meio dramática, né? É, na verdade, ele chegou para mim e para a mãe primeiro. Aí eu me endinhelei bastante, porque na minha cabeça ela tinha levado ele de cara para o Abidão Batista e ter jogado num rio, numa vala, alguma coisa. Aí no freezer ali na casa, realmente no fim até que foi bom para ter um velório e tal, mas foi na hora, meu Deus do céu, muita raiva. Daí eu fui na casa do Joe, que ele mora aqui perto, daí avisei ele pessoalmente. Foi para lá, já. Oi? Para você, que ficou tão perto do freezer quando você ficou sabendo. como é saber que seu pai está no freezer? Na revolta. Eu fico indignado, porque já é o crime, vamos dizer, já era bárbaro, tudo o que ela fez ali. Mas o contexto já aconteceu esses dias ali que foi pegava alimento do freezer, o que ela botou em cima do meu pai foi usado alguma coisa ali, né? Porque tinha muita gente lá e precisava fazer bastante comida para esse povo. aí ela pegava carne ali de cima, sabe? Todo mundo procurando, gente chorando, aí faziam oração e ela sabendo onde estava o cara e... Ah, eu não consigo admitir isso até hoje. Ela... Esse estômago para aguentar esse... O pós-crime, né? Ela lá estava normal, estava chorosa, ela estava como? Ela estava fazendo a personagem correta, ela estava enganando, não estava? Porque a Cláudia estava nesses dois dias que você viu ela buscar. Ela estava... Ela não estava buscando, ela não foi nenhuma vez procurar ele. Quando eu estava lá, talvez, ela foi na segunda, mas... Eu não sei, talvez acho que na segunda... Na segunda não, porque ela estava fora. Ela estava fora. Mas os dias que eu estava lá, ela não foi, pelo que eu falei com outras pessoas, ela nunca foi procurar. Ela cuidava do freezer. O negócio dela era cuidar do freezer. Aí, mas... Ela fazia o papel assim, para preocupar, que nem eu falei que ela dormia no sofá, falando que ia esperar ele chegar na porta, ela queria receber ele, ela via ele voltando, ela falava. Aí, quando eu acordei na quarta de manhã, a minha esposa acordou primeiro, ela saiu para fora e viu ela na janela do salão de festas, olhando para fora com a foto de casamento deles. Diz que ela estava ali com a foto e olhava para fora, diz que ele ia voltar. Ela falava que ele ia voltar. E aí, vocês descobrem que ele estava no freezer e que a Cláudia tinha desaparecido. Isso. Como foi... Como foi para vocês quando chegou a entrevista no ar? Que ali tinha a revelação de muita coisa. É, na verdade, ela já sabia antes, né? Porque ela ligou para a Gabriela e contou tudo para a Gabriela. E a Gabriela... E a Gabriela contou... E a Gabriela contou para nós antes da sua entrevista. Então, a gente já sabia. E como que foi para a Gabriela contar para os irmãos que a mãe matou o pai de todos? Ela estava como? Ela parece estar meio desolada, né? É, ela ficou meio... Parecia meio em choque, assim, na hora. Ela também não sabia de nada, né? Então, ela estava ali tentando ajudar a mãe dela e a mãe dela também sabia e não contou nem para ela. E ela também estava em choque. Vocês estão dando apoio para a Gabriela? Ela perdeu o pai e a mãe. É, foi o que a gente sempre falou. Nós perdemos o pai. Ela perdeu os dois, né? Mas, ela mora ali junto com o namorado dela, meio que junto. A gente fala, falou com ela lá. Você pode ter uma disposição do que precisasse, né? Porque, assim, ela e o Valdemir não se davam bem, né? É, foi depois que ela saiu de casa, daí eles ficaram meio brigados ali, né? E o Matheus, por exemplo, que até viajou com ela em março e tudo mais. Você tem falado com ela, tem dado um apoio para a sua irmã? Quanto foi a última vez que você colocou? É, na semana passada que nós estávamos lá, né? É. Aí, nós desenvolvemos os negócios de... É, eu falei com ela hoje, né? Estava falando com ela hoje. Mas só coisa de burocrática hoje, assim. Nada de especial. Mas já combinei. Eu falei que eu vou ir sábado para lá, daí ela vai me encontrar lá e vai conversar. Aí, vai ter que assinar um papel lá e nós já combinei o tempo de ir jantar lá, né? Esses três, o irmão e ela, né? Então, é que a gente também vai ficar tocando nesse assunto aí com ela, acho que não sei. Não sei se é bom também, né? Eu não sei. Se eu puder me meter, eu diria que terapia é bom porque você fala, né? E ela é irmã de vocês, né? Eu acho que ela tem que perceber... Não sei, eu estou me metendo numa área que não é minha, eu não vou me meter mais. Não vou falar. Eu acho que vocês deviam convivir. Porque, assim, é muito triste sempre porque ela pode virar a hiponização do horror, né? E ela não tem... Ela é filha. Ela não tem culpa nenhuma, não tem nada a ver com a história. E aí, como é que foi o velório? Daí vocês chegam lá, tem o teu pai que tem um crime que aconteceu e aí vocês viram manchete de jornal. Como foi o velório para vocês ali com tudo? É, na verdade, foi dias, né? Era estado porque acharam ele no sábado à noite. Aí tiveram que tirar em cinco pessoas ele dentro. Ele estava uma pedra, né? Sim. quando tu tira ele dentro do ML, o IGP levou ele e tinham que deixar ele descongelar naturalmente numa sala meio fria, né? Não podia ser a temperatura ambiente da sala. Era uma sala que estava uns 15 graus. Então, pensa um cara de 100 quilos totalmente congelado. Ele foi achado na sábado à noite e ele ficou... Até terça-feira de manhã que foi liberado o corpo dele. Então, foi esses dias de espera, né? A gente foi lá ver ele. Eu fui ver ele no IGP lá no domingo. Estava igual que foi tirado o freezer. Totalmente congelado. Aí, nessa angústia aí, vai ter hoje o velório, vai ser amanhã e esperando descongelar o corpo. Então, a gente se esperou no domingo. Achou que ia ser na segunda. Não foi na segunda e só na terça. Foi terrível devera no caixão, né? Você foi também, Janete? Mas eu estava lá desde o domingo. Fiquei lá. Uma pergunta que foi feita o tempo inteiro, o delegado responde sobre a dinâmica do crime e ainda muita gente desconfia que a Cláudia não estivesse sozinha. Vocês acham que ela fez tudo sozinha? Eu acho que sim. Mas... Eu também acho que sim pelo fato de ela ter colocado ele no freezer, né? Porque se ela tivesse alguma ajuda, eu acho que ela tinha jogado ele no porta-malas do carro, né? Só que dela sozinha acho que ela teve medo de alguém ver, né? Alguém ver ela levando ele pra fora porque a garagem do carro era fora, né? Tu tinha que ficar no limpo com o corpo, né? Então, acho que ela ficou com medo de alguém ver. Então, se tu está em dois, tu consegue carregar rápido, né? Aí, acho que sozinha ela teve que descartar essa possibilidade e teve por isso que ela fez. Eu acho que ela fez sozinha, sim. Eu achava que ela não conseguiria, mas aí eu acho que no momento ela tinha o forno da onde ela não tinha pra colocar as frisas. porque a partir do momento que ela matou ela pensou o que eu vou fazer agora? Então, ela tirou força onde ela não tinha. Ela era uma mulher determinada, que nem eu te disse. É, depois ela explicou, né? Como ela fez os detalhes ali. Demorou. Demorou, sofreu, né? Porque no dia que eu vi ele no IGP tinha umas marcas assim de corda assim, nas costas dele assim, machucada. De tanto, acho que ela foi, voltou, foi, voltou, né? Arrastando ali. É, o delegado contando eu fiquei exausto porque é muita tentativa pra colocar. Porque assim, eu sempre pensei, né? Como é que você levanta tua mente 100 quilos pra colocar num frisca? Ainda mais uma pessoa que em princípio não tem vida a mais e fica mais pesada ainda. Mas eu queria saber se vocês achavam, se vocês concordavam que ela realmente não teve ajuda. É sempre uma dúvida que paira, né? Se ela teve ajuda, se não teve ajuda. Porque é pesado, literalmente é pesado. É difícil fazer. vocês acham que ela foi um crime de ocasião, foi uma gota d'água, foi um desejo, foi premeditado? Como vocês encaram a morte do pai de vocês? Pra mim, foi premeditado. Eu não vou dizer que ela falou, ah, dia 14, eu vou matar ele. Mas eu acho que ela estava planejando ali e aí a ocasião fez o ladrão, no caso. Uma coisa que a gente acabou descobrindo essas semanas aí foi que eles tinham um plano de colocar câmera na casa, né? Aí, com câmeras instaladas, nesse mês de dezembro ia ser, né? Aí ia ficar muito difícil, né? Então, talvez, isso ela teve que se apurar ali e fazer meio logo, né? Porque esse remédio que ela deu pra ele, ela falou que era um remédio do meu nono, né? E eu fiquei na casa lá e esse remédio que ela deu era um remédio psiquiátrico, acho, só por receita pra comprar. E o meu nono não tomava esse remédio, né? Eu falei com os irmãos do meu pai, busquei as receitas do meu nono, tinha um monte, tinha uma sacola de mercado lá com centenas de cartelas de remédio do meu nono. Eu tinha cartela totalmente usada, tinha cartela pela metade, tinha cartela cheia, eu olhei todas, tinha centenas dessa cartela, não tinha nenhum igual àquela que ela deu pro meu pai. Então, ela tinha comprado esse remédio e esperou usar, então, ela já imaginava fazer alguma coisa. O casamento, uns dias antes, já foi planejado. Uma pessoa que está há 20 anos, vamos dizer, pelo que ela fala, sofrendo o que ela sofria, ela não vai acontecer bem num time certinho, assim, como aconteceu agora. Ela se for casar, tudo. E se ela matasse por defesa, ela matava e chamava a polícia. Ó, matei aqui, ó, quero me livrar, não quero mais saber. Ela queria matar e continuar ali, né? É, o remédio, eu fiquei nessa dúvida. Ela me falou que foi o remédio do seu avô. Você está agora me falando que não? Pode ser. É que o pai, ele tomava aqueles ômega 3, aqueles negócios com cápsula, né? Não, não. É do seu avô. Ela disse pra mim que eram os remédios que o seu avô tomava. Sim, mas daí, o que eu digo é que ela colocou dentro da cápsula ali, né? É que ela entregou os remédios pra ele. É, o remédio do meu avô, ele era bem idoso, a minha avó também toma. Eles tomam alguns remédios. A minha avó tem Alzheimer, ela toma alguns remédios. Mas esse remédio específico que ela deu pra ele, ela usou o Piden, eles não tomavam esse remédio. É, e o... Também, assim, ainda não tem o laudo do IML confirmando o que ele teria tomado, né? Tanto é que eu tirei foto de todos os remédios que tinha na casa lá, mandei pra investigação. Já tu falei, não tinha nenhum igual aquele lá, só aquele lá. Porque ela confessou que deu aquele remédio e eu achei a cartela no lixo que ela tinha dado. Então, era a única cartela que tinha era aquela, não tinha repetida as outras. Ah, você achou a cartela do remédio que ela deu? Você entregou pra polícia? Porque ela deu um depoimento à polícia dizendo que tinha dado aquele remédio e tinha jogado no lixo. Como lá no interior, o lixo, a coleta do lixo não é feita diariamente. Eles vêm uma vez por mês a cada 15 dias. Então, é botado num canto os lixos. Então, a investigadora me ligou, ela falou que deu tal remédio, vai lá e procura. Eu estava na casa uns dias ali. E eu fui lá e procurei e achei o remédio que ela deu. Só uma coisa, não foi a perícia que foi pegar esse lixo? Ela veio buscar depois, mas eu já tinha achado. Mas não foi a perícia que achou? Não, fui eu que achei. É isso aí. Porque o certo é você... Mas a Cláudia disse no depoimento onde é que estava, bem certinho. Eu só fui lá e peguei. É que o correto é a perícia chegar pra você ter a cadeia de custódia correta. Mas daí é um problema da polícia, não é nosso. Você achou e confia me... Ela me avisou e eu fui lá e peguei. Ela falou pra... Acho que ela tinha medo que fosse jogado fora. Então ela me avisou pra mim não jogar e tal. Deu que eu fui lá e achei. Tinha até uma camisa dele jogada junto. Ele estava pelado. Isso é uma coisa que eu achei estranha, mas o delegado disse que ele tinha o costume de andar pelado. Vocês sabem disso? A Janete deve saber. De cueca. Ele ficava sempre de cueca pra tomar banho que não é calor. Mas eu também gosto de dormir pelado, né? Então, no caso, ele foi deitar, né? Ele tomou banho que ele chegou naquela manhã. Então, acho que também ele tomou um café, alguma coisa, tomou um banho e foi dormir, né? Eu também durmo pelado, então... Uma herança ali. O que vocês acham que aconteceu naquela noite? Naquela noite ele trabalhou, né? Mas eles brigaram? Eu acho. Ele queria que ela viajasse, porque ela me disse que ela queria viajar e ele não deixava. e pelo que eu fiquei sabendo, ela só contou na manhã pra ele, né? Ela esperou a última hora pra contar, né? Não sei se é verdade ou não. E aí, provavelmente, ela não queria que ela fosse, né? E as meninas iam de manhã e ela foi à noite só. Então, eu acho que foi isso aí. Eu acho que ela contou em cima, né? Pra ver. E eu acho que ele não deve ter deixado. Porque ciumento, ele era ciumento, né? Tu consegue ver quando uma pessoa tem ciúme da outra, assim? Mas eu perguntei pra minha esposa, né? Eu falei pra ela, se fosse eu, tu deixaria eu ir? Na véspera de feriado, ficar três dias com meus amigos numa cidade de 200 quilômetros de distância e só homem, tu deixaria ir? Falei a pau. Mas, ou seja, você tá me confirmando que seu pai era ciumento, então. Sim, é. Ele era ciumento comigo também. Mas, assim, ele era ciumento, mas nunca foi ruim nem agressivo. Sempre foi bom. Mas o ciumento, às vezes, demais, ele... Vocês viram? cenas de ciúmes dele com ela? Com o Matheus? Não. Não. Mas sabiam que era ciumento. Sabia porque era desde a época da manhã, então... Sempre foi. Mas não é um ciume possessivo, que nem ela fala, porque ela trabalhava fora, ele... Ficava toda noite, trabalhando até madrugada, então ele saía às seis da tarde e voltava às seis da manhã. Então, vamos dizer, ela era livre durante esse período, vamos dizer, para ir em qualquer lugar, não algemava ela em algum lugar. Não tem nada a ver, ela tinha um conforto, que tá louco, que tá vivendo um luxo lá. Ela disse que ela era submissa, que ela tinha um closet, mandou a liderar um quarto lá para fazer um closet para ela, ela tinha um closet em casa, acho que a maioria do povo brasileiro não tem isso aí, eu não tenho, ninguém tem aqui em casa. Ela tinha isso aí, fizeram naquela área de festa, fizeram um... Uma linha. Muito bonito. Ela cismou, queria uma cortina de 5 mil, ele deu para ela. Então, sabe, não tem nada a ver isso aí. Ele tratava ela como se fosse uma rainha, ele dava o que ela queria. Agora, ela queria um carro, ele estava indo a trazer um carro para ela, ela queria fazer um banheiro, ele tinha falado para mim, já que ia fazer um banheiro no quarto, fazer uma suíte, ela queria. Então, não tem nada a ver isso aí, ela vivia como uma rainha. Vocês têm vontade de conversar com a Cláudia? Eu gostaria de pedir para ela por que ela fez isso, mas tinha que ter alguma coisa entre nós, eu acho, porque eu não sei se eu ia aguentar. É verdade. Você, Matheus, tem vontade de conversar com ela? Eu sim. É, até ter uma ansiedade até para o julgamento, para ver a cara dela. Vai demorar um pouco. É. Vai ter que aguentar a ansiedade, porque é 2024, se for rápido. Agora, o que você gostaria de perguntar para ela? Ah, o detalhe exatamente como foi? Por que ela fez isso? Você acha que se ela tivesse falado para o seu pai, eu quero me separar de você, ele teria aceitado? Eu acredito que sim, né? Até porque eles ficaram duas semanas aquela vez lá. É, aquela vez ficaram duas semanas separados, né? Aí veio um outro casal que também era bem amigo do pai lá. Lá, ele mora lá em... Friburgo. Friburgo. Eles vieram aqui fazer essa... São Primo, fazer essa intermediação, fazer essa reconciliação. Então, eles ficaram duas semanas longe. Se o meu pai fosse esse tipo de monstro que ela fala, ele teria ido lá, tentar despancar ela, arrastar ela para casa. Ele tentou fazer toda uma diplomacia ali. Eu não sei isso, mas se ela quisesse separar, se ele não ia tentar conversar, tentar se ajeitar, vai saber, né? Mas, com certeza, não ia matar ela. E você, Janete, você acha? Você já pegou as coisas dele, já levou as coisas dele para casa e falou, fica aí. Você acha que se ela quisesse separar, ela aceitava? Ele aceitaria? Talvez ele quisesse ficar com ela, mas ele aceitava, não tinha o que fazer, né? Você acha que ele aceitava? Ele gostava bastante dela. Mas aceitaria. Vocês acham que eles se gostavam, se amavam? Ele, com certeza, amava ela, porque ele fazia o que ele queria com ela. Ele dizia, só que ele dizia assim, se é ruim com ela, pior sem ela. Só que ela vê se acontecia aquilo. Ah, em 2019, né? É. Mas ele gostava dela. Porque eu falei para ele, nesses dias que eles estavam separados, ele veio fazer um frete aqui perto de casa, eu até fui conversar com ele pessoalmente. Eu recomendei para ele terminar com ela. Falei, termina com ela, mulher tem um monte por aí, tu acha outra. Mas ele gostava dela, ele queria, ele gostava dela. Então, o cara que estava apaixonado, ele fica meio cego. Vocês acham que o pai de vocês gostava da irmã de vocês, como gosta dos filhos homens? Pergunta o seguinte, o seu pai era um pouco machista? Eu acho que ele gostava mais dela do que nós. Porque ele tinha esse ciúme com ela. Oi? Cortou o áudio aqui. Ele não falava com a sua irmã há bastante tempo. Não, mas eu falei com esse Chico, que eu tenho essa reconciliação deles aí. O pai mandou um áudio para a mulher dele, para a ex-mulher dele, porque esse Chico também se separou faz muito tempo. Falando que ele tinha, tentaram em contato com a Gabi, pedindo desculpa para ela mesmo, mas ele sabendo que estava certo, ele falou, pedi desculpa, tentei reconciliar e tal. Então, ele, acho que ele queria voltar a falar com ela. Mas, ele gostava dela. Está louco? Eu sei por experiência própria. Eu tenho filho homem e mulher. Mas a menina, parece que você se apaixona pela menina. Não sei se é mais. Você tem um ciúme da menina. Olha que os teus filhos vão ver essa entrevista um dia, você está revelando que você gosta mais da sua filha. Não. Parece que você tem que cuidar da menina, porque ela é mais frágil. Então, eu acho que sempre o homem é mais bruto. Então, tu deixa ela mais solta. E a filha, tu quer cuidar. Não que tu goste mais, tu tem que proteger mais. Então, eu acho que, por isso que ele sentia ciúme dela, não queria que ela saísse logo de casa. Mas não que ele não gostasse dela, tal. Ciúme do namorado, mas como? Porque era filha, mulher, né? Que nem os meninos, sempre tem mais ciúme da mãe, né? Isso é verdade. É, com certeza. a mãe com o pai com a Cláudia, eu nunca tive ciúmes, assim, agora, quando a mãe arranja o namorado, eu já fico meio de olho. Janete, você não pode namorar, Janete? Fico meio ciumado, menino. Casar mesmo, você não vai mais poder ter um namorado. Nem quero, nem quero. Tá bom assim, tá bom assim. Você não quer ou você não pode, Janete? Ou os teus filhos não têm? É, olha, ó. Pro mês. Não, tem que ser um cara, um cara, gente boa, né? E coitado desse cara, gente boa, o quanto ele vai ter que provar que a gente boa? Pros três? Tem que tomar cerveja, fazer churrasco, essas coisas aí, né? Vocês têm saudade do pai de vocês? Tá louco. Certeza. Ah, isso aí não... Eu fico indignado por causa dos meus filhos, por mais do caso dos meus filhos, cara, porque... Ah, ele amava aquelas crianças. Ah, ele me pedia pra ir lá, queria ver, levar as crianças. E o Isaac, o Isaac, como eu tava triste no velório, né? Tem quatro aninhos o Isaac, o netinho nosso. Ele entendeu o que aconteceu? Entendeu. Ele dizia por quê que... Como é que ele disse? O nono era tão querido. Ele dizia, quem vai tratar os bichinhos agora? Porque quando ele ia lá, acho que o avô levava ele junto para tratar bicho. As coisas assim, né? Onde vão gobarar o nono? Ele dizia assim, nossa. E repetia. E quando fecharam o caixão lá, ele chorou, né? Desesperou. A Cláudia, ela era uma boa... Não é avó? Como é que falaria? A avó postiça, isso? Ela era uma boa avó postiça, a Cláudia? Uma avó drasta. Eles gostavam da Cláudia. Sim, eles gostavam de lá. Eles já passaram férias lá, meus filhos. Ficava do semana lá. E ela, ela, tu olhar assim, parecia que ela gostava mesmo de criança, assim, ela tinha um jeito com criança. É, talvez não era eles o Alva, era o Valdemir, né? Ah, não. Com certeza não era eles, mas... É, não. Ela, parecia que eu gostava dos meus filhos. Esse é o tipo de crime que você percebe que ninguém ali é criminoso, se torna criminoso. Por isso que é importante entender o que acontece, né? Porque a gente não repita, outras pessoas não repitam. Sabe quando a pessoa não é e se torna? O que eu tenho é que ali... Ninguém precisava morrer. Ninguém precisava matar. Vocês não têm essa sensação? Com certeza que ninguém precisava morrer ainda. Precisava de nada. O que ela fez, não tem desculpa nenhuma, não tem desculpa o que ela fez. Mesmo se tudo que ela falou fosse verdade, não é justificativo. Não era verdade. Até o delegado falou que ela não apanhava. Não tem justificativo de fazer o que tu fez. Eu conversei com outras amigas da Cláudia que elas contam para mim que viram o Valdemir agredindo a Cláudia. É sempre uma situação muito delicada, né? Porque as relações que têm agressão nem sempre as pessoas sabem. Aos horas... Eu vi o Facebook deles parecia um casal apaixonado. Tem fotos deles dois se olhando com muita paixão. É, você não precisa nem acreditar nas amigas dela. Pode acreditar na Cláudia mesmo. Na sexta-feira falou que era Mil Maravilhas. É uma pessoa que mata a pessoa que mente. Mentir é o que é mais fácil para uma pessoa que mata e botar no freezer, né? Então... Não precisa acreditar nas amigas dela. Acredita no que ela falou. Ela fala o que ela quer agora, né? Ela fala que só ela sabia. Ela escondia as marcas. Porque ela vai acusar. Meu pai, meu pai não pode vir aqui agora falar que não. Ela pode inventar o que ela quiser. Ainda não vai poder se defender. Então, é fácil falar, não. Eu era agredida, mas eu usava uma camisa comprida e escondia. Ninguém sabia. Bom, elas podem ter falado que ela agrediu ela, mas sabia, né? Mas... Com certeza não é o jeito que ela falava. Não fica com raiva de mim, não. Eu só sou mensageiro. É que eu tenho que conversar com todo mundo, né? Meu trabalho é esse. Você falou aí que não tem desculpa. Perdoar é impossível. Jamais. Eu estou escuro assim fora aqui na cadeira. Ah, eu? Meu Deus, eu quero que eu amoura. eu não vou fazer isso com a própria mão porque eu não vou acabar com a minha vida, mano. Se alguém fizesse, eu não ia chorar. E você, Matheus? Perdão jamais. Ah, eu fiquei muito feliz quando, na entrevista do delegado, ele falou que ela chorou lá em Chipecó, né? Quando chegou no... Quando ela se tocou, quando se tocou, né? Aí eu fiquei muito feliz quando ele falou que ela chorou. Então, tudo de ruim pra ela é... É uma felicidade pra mim, né? É o direito que vocês têm também porque... Vai ser difícil enterrar o pai com... Dessa maneira, né? Só quem sofre o que vocês estão sofrendo pode falar sobre... A gente enterou meu nono naquele cemitério há poucos meses. Eu, meu pai, juntos, se abracemos lá e tudo e eu fiquei depois de ir lá botar meu pai na mesma gaveta, uma gaveta em cima do meu nono. Não tem explicação. O cara que estava novo, na saúde, devia viver até 100 anos. O que vocês falariam pras pessoas que... Você mesmo falou que não tem justificativa pras pessoas que estão em defesa da Cláudia? Não pros advogados, mas pras pessoas... Porque advogados de defesa, gente, é o trabalho dele. Com certeza. Para as pessoas... Esse é o motivo que eu estou aqui falando contigo, né? Eu jamais ia procurar você para expor o que aconteceu aqui, para expor a minha família, meu pai. Eu não queria ser essa mídia que está tendo. Só que tu é obrigado a vir falar contigo, porque como ela foi falar com você, ela se vitimizou e o povo só viu a versão dela. Todo mundo acha que ela era... Isso que ela falou ali. Ela não tem nada a ver. isso aí foi tudo marquetado. Tu podia olhar na entrevista que ela deu contigo e cada pouco ela olhava para o lado e ver se o advogado permitia ela falar uma coisa, dar uma instrução para ela. Ela fez uma entrevista feita para se vitimizar. Você vai no júri popular e ela quer o apoio das mulheres, que é mais fácil conquistar, dos homens, do público em geral. é só papo furado. Eu assisti toda a entrevista, tipo, se eu não conhecesse ela, eu também ia apoiar ela pelo que ela falou, porque na entrevista ela era uma pessoa e na vida real ela era outra pessoa. Ela não era aquela pessoa coitadinha como ela se fazia lá. Ela não era, eu até disse. Ela sempre foi autoritária, mandou, sempre no salto. Eu era sempre diminuída, eu era feia, eu era tudo de ruim para ela. sabe como é que eu quando me separei eu me achava o pano de chão mais sujo, mais rasgado do mundo, porque era isso que ela dizia que eu era. E quando me separei as pessoas diziam você é bonita, você não sei o quê e eu não me sentia bonita, porque ela dizia que eu era aquilo, então a gente é o que os outros dizem e ela dizia sempre que eu era aquilo. Então ela era uma pessoa assim, ela não era a pessoa que quando você entrevistou ela que ela se fez de vítima, ela não é nem uma vítima. Nunca foi, nunca foi. E você, Matheus, o que você falaria para as pessoas que apoiam ela hoje? É, como eu falei, ela mesma disse que era minha maravilha, então ela todo momento ela queria tentar se safar, então até que não acharam o corpo é minha maravilha, aí depois que acharam o corpo vou ter que confessar, então agora muda a história, então ela mesma se contradiz, é só abrir um pouco a cabeça e perceber que quem está falando é uma assassina, mentir não é nada para uma assassina, então é isso. É, e outro que tu não tem defesa do que ela fez, não tem defesa, isso aí nada dá o direito de tu matar uma pessoa, pega e vai embora, busca um meio legal de tu fazer se fosse verdade isso que ela falava, não era verdade, você tem certeza que não era como ela falava. que se fosse ter motivo eu também teria motivo no passado, então, né? Muito mais motivo. Muito mais motivo para matar os dois, mas eu nunca, que não consigo nem matar uma moça. Não, gente, de novo eu falo aqui, em momento nenhum eu uso o canal para justificar crimes. O que é mais importante sempre é que eu acho que as pessoas podem ver, por mais que a Cláudia tenha falado que para a cadeia ela fica mais, se sente mais livre do que o que ela vivia, até entendo que pessoas pensem assim, mas de fato a cadeia ninguém quer viver dentro dela. Cadeia, ainda mais no Brasil, não é gostosa não, ninguém quer viver na cadeia, não é prazeroso. Então, eu sempre digo que o canal ele tem essa possibilidade de as pessoas aprenderem não a matar, mas aprenderem a perceber o que vai acontecer com elas e como eles destroem, como a morte do Valdemir, ele não foi só a morte do Valdemir, destruiu de alguma maneira todos vocês, destruiu o Patrick, destruiu seus netos, destrói, uma morte destrói muita gente, não é só aquela pessoa que se foi, tem um percute ao entorno de todo mundo. Então, eu sempre digo que o canal pode ajudar as pessoas a pensar em não faça isso. Primeiro que não vai dar certo, mesmo que não existe crime perfeito, você vai se descoberto. Segundo, você quer ir para a cadeia? Terceiro, olha quantas pessoas se destroem, então, por isso que eu acho que é importante sempre a gente conversar. Infelizmente, aconteceu, então, é a oportunidade sempre de vocês também colocarem e para outras pessoas se espelharem e perceberem. Para, como você mesma disse, a Janete falou, eu poderia, então, ter feito tudo isso. Poderia, dentro da sua justificativa, poderia, valeria a pena? Claro que não. Não vale a pena, nunca vale. Ah, jamais. Eu não tenho raiva dela, assim, do que, eu não sinto raiva, como eu nunca senti raiva do Valdemir. Só que eu me revolta ao que ela fez, assim, tipo, raiva, eu não sou uma pessoa de guardar a raiva de ninguém. Tipo assim, tem a hora, assim, que eu tenho até pena, porque quando ela dizia, assim, que ela estava livre quando ia na cadeia, só que a partir do momento que ela se deu conta do que ela tinha feito, viu que ela chorou? Então, né? Mas, assim, do que ela fez, revolta, né? Do que ela fez, revolta, mas, assim, eu não tenho raiva. Ela falou isso aí enquanto estava rodeada de advogada, andando de carrão para cima e para baixo, comendo livremente, não tinha caído a ficha dela. Na hora que ela botou os pés na cadeia, aí, eu acho que... Desabouço no choro, claro. Eu não sei se ela não vai se matar na cadeia, porque, eu falo, ela tinha uma vida de rainha, ela era tratada de rainha. Mas elas já tinham... Ligavam bem. Ela já foi presa, né? Inclusive, com o Valdemir lá atrás. Sim, elas ficaram uns três meses presas. E quando eles tiveram... Foi recém que a gente se separou. Quando eles saíram da prisão, eu fui buscar os dois lá. Os dois? Uhum. Uhum. Ô, Janete, você também é boazinha demais, hein? É. É. Por isso. Eu era bem boazinha. Vamos com calma aí, né? Dar carona para os dois também. Isso é muito fofa. Não seja tão fofa assim também. Não precisa ser tão fofa. É. Eu era muito boa mesmo. Muito boa. É, mas aqui no presídio de Concórdia era bem mais suave, né? Tomava chimarão. Ah, aqui era suave, porque o pai era bem conhecido do cara que comandava ali. Então, eles tinham uma vida mais... Era uma biblioteca, eu acho, ali que eles ficavam, né? Era mais mansa a vida ali. Não foi na cela lá junto com os presídios. Ah, eles ficaram meio numa sala separada ali, né? Ah, é? Era mais sossegado um pouco pra eles. Eles eram meio vícios? E os dois ficaram presos juntos? Me falaram... Não, acho que não na cela. Não, na cela não, né? Ela ficou com a parte das mulheres lá, mas era bem tranquila. Aqui não é um barra pesado. Ela era na sala das mulheres, ele era na sala dos homens, mas eles se encontravam. Alguém me contou isso. Eu não sei. Sim, no pátio, porque quando eu ia lá, eu fui várias vezes lá, eles estavam lá junto. Eles ficavam juntos. Eu falei, gente, não é possível. Eu nunca ouvi falar de cadeia que a mulher fica junto do pátio. Mas existe. É, foi que nem eu falei. Lá não... Foi uma cadeia mais sossegada, né? Sim. Por causa que... Foi uma combinação com o cara que comandava. Ah, depois do crime? Tipo, não era crime mesmo, era só por causa de... É, contrabanda. Então, não era um negócio mais pesado que tem que botar o cara... Não, não é... Homicídio é forte. Então, agora, um homicídio bem maior e com muito mais de barra pesada, acho que ela vai sofrer bastante. Tomara. Fica o... Tomara. E ele fala isso, e toma o chimarrão. Isso é maravilhoso. Você não é, tomara. Escuta, olha, eu agradeço muito da disponibilidade de vocês. Eu estou querendo falar com vocês já há algum tempo. Até uma pessoa próxima ali falou, não, Beto, não é a hora, eles estão muito reclusos. Isso, aquilo, eu falei. Imagino. Mas uma hora... Fiquei muito desongeado do Matheus ter me mandado um e-mail para a gente conversar. Então, rapidamente, a gente já está conversando. Fica também o convite para a gente continuar conversando ao longo do processo. É um processo longo, um processo que, até chegar ao julho, é mais ou menos, se tudo der certo, começo de 2024. Muita... Muita rapidez. Não no julho. E é para a gente conversar um pouco antes do julgamento, para saber o que vocês aguardam, e depois do julgamento também, para saber como foi para vocês. Se vocês toparem, a gente conversa de novo depois. só deixando claro que é que a Gabi, ela foi... Conversei com ela, não quis participar. Então... E outro irmão também. É, o teu outro irmão, imaginei, você falou, também cheguei a conversar com a Gabriela, ela não quer falar agora, ela realmente está muito abatida, e não é o momento dela agora. Eu posso fazer um agradecimento agora aqui ou não? Deve, lógico, por favor. Eu gostaria de agradecer o povo que se preocupou no dia de busca lá, que ajudaram, e principalmente o João Paulo, que teve o feeling de se tocar do Freezer ali. Talvez, se ele não tivesse se tocado nisso aí, talvez ela pudesse ter se escapado, não sei. Mas ele foi bem insistente, ele deu bastante ao João Paulo, então eu queria agradecer principalmente ao João e à Mônica. Os vizinhos. Isso aí. Os vizinhos que tiveram o clique de que ele poderia estar no Freezer. Obrigado, Matheus, obrigado, Janete, obrigado, Jonathan. É complicado desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo num momento tão complicado, mas que o ano que vem seja com boas realizações e com bons desfechos para vocês. Com certeza, vai ser melhor que isso. Obrigado. Com certeza. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, até mais. Um abraço. E a gente está tentando falar pelo fato de que cada palavra dela naquela entrevista que ela deu com você é verdadeiramente verdadeira. E quando o delegado fala que não tem agressão física, isso me deixou muito triste, muito chateada, porque a gente não só sabe como viu e participou de algumas, então é bem complicado isso. E o povo falando que foi por motivos de dinheiro, por... Gente, as pessoas não fazem ideia do que essa mulher passou nesses 23 anos da vida dela. A Cláudia fez 41 anos na segunda-feira. Eu chorei bastante porque eu não pude dar um abraço nela, como todo ano. Mas eu espero que a justiça ouça a defesa, porque até o momento a acusação não está aceitando ouvir. Então quem sabe agora a gente consiga essa abertura. né?